Tudo que não sabes, esta vergonha, se tu trabalhas com a turma, era uma boa, se tu mais não sabe, tem que ter uma boa. E agora, sei lá, como é que a gente me partiu à miura, é melhor, é melhor. Ah, não me tinha que ir de frente.